Olá, esse é o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. A gente sempre está aqui nesse horário, 18 horas, para tratar de diversos assuntos e eu vou até nominar os assuntos que nós tratamos aqui no programa. De segunda a sexta, nós temos direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial e direito imobiliário, direito previdenciário, aliás, direito de família e sucessões e direito previdenciário. São esses e por essa ordem os temas que nós tratamos aqui no programa. E esse programa é de utilidade pública porque vocês fazem o programa. Claro, se não fossem as perguntas de vocês, nós não estaríamos aqui respondendo as perguntas que vocês nos mandam através desse endereço que nós colocamos aí na tela. Vocês podem usar o nosso e-mail ou então o nosso WhatsApp. Para qualquer um dos dois endereços que vocês mandarem as perguntas, nós vamos receber aqui e vamos responder na medida das chegadas aqui, tá bem? Elas chegam, nem sempre a gente consegue responder todas, então vai respondendo na medida em que elas vão chegando. Se você quer assistir esse programa ao vivo, ele pode ser assistido no Facebook, o endereço já está aí na tela ou então no YouTube. Vocês podem vê-lo tranquilamente. E se você tem alguma dúvida ainda, ficou com alguma dúvida a respeito das respostas dadas aqui no programa, vocês assistem o Consumidor em Pauta, a reprise do Consumidor em Pauta todos os dias às 7 e 15 da manhã. Tá bem então? Tá bom. Esse programa só está no mar graças à equipe técnica da TVE que faz com que eu fale aqui da minha casa, do meu escritório e o advogado, o professor, a professora de universidade, universitária que trabalha aqui conosco, respondam as perguntas da sua casa. Por isso, um grande abraço ao pessoal da equipe técnica da TVE. Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. E eu tenho um prazer muito grande de receber aqui mais uma vez o doutor Ernesto Neto. Boa noite, doutor Ernesto. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Machado. Tudo bem contigo? Comigo, tudo bem. Graças a Deus. Estamos aí nos preparando. Já estamos no dia 12 de novembro. E a gente segue, né? O fim do ano está chegando aí. Esse ano, não sei se parece que passou mais rápido ou passou mais devagar. Na sua opinião, doutor Ernesto, esse ano demorou mais a passar ou passou mais rápido? Olha, eu acho que foi confuso, está embolado esse ano. Eu nunca vi um ano tão maluco quanto esse. Espero não ver nunca mais, né? Mas para mim foi, eu acho que foi até mais devagar um pouquinho, mas ainda bem que está acabando. Pois é, ainda bem que está acabando. 2020 é um ano que não vai deixar saudades para ninguém. Doutor Ernesto, eu tenho várias perguntas aqui e vou fazer a primeira, que é da dona Neiva, que mora na cidade de São Leopoldo. Ela pergunta o seguinte, se uma pessoa mora numa casa onde há mais herdeiros, mas ficou na casa com o consentimento de todos desde a morte do seu pai, que faleceu em 1984, nunca saiu da casa, paga sozinha todos os impostos. Essa pessoa tem direito ao uso capião dessa casa? Bom, o mero consentimento dos outros herdeiros, ele não configura por si só um direito ao uso capião. Para o uso capião, a coisa mais importante é que a pessoa que está ali vai ter que provar o animus domini, que é uma linguagem, é um juridiquês, né? Para agir como se dono fosse, para todo mundo, inclusive para a justiça, aquela pessoa seria o dono. E esse consentimento que os herdeiros deram, eles poderão alegar em juízo que não, eles emprestaram para a senhora, fizeram um contrato verbal, por exemplo, de comodato, que equivale a um aluguel sem que precise pagar, um aluguel grátis, mas também um contrato verbal é válido, inclusive os impostos que a senhora, por exemplo, já pagou, eles podem, a senhora poder cobrar deles, claro, se não ganhar o uso capião, caso a senhora entre na justiça. E eles também, caso eles ganhem a ação e a senhora não tenha direito ao uso capião, eles poderiam, inclusive, lhe cobrar os aluguéis atrasados, alegando que foi combinado um aluguel, a senhora não pagou, qualquer coisa assim. Então, esse caso desse uso capião que a senhora está querendo pleitear ou cogitar, vai exigir uma prova muito robusta, não é simples essa prova, até um pouco complicada, para dizer que a senhora era dona, agia como dona, tinha esse animus domi. Então, se for esse seu interesse, procure um advogado especialista nessa área patrimonial de uso capião e tente ver quais são as provas que a senhora vai poder sustentar no seu processo. Mesmo com todo esse tempo, desde 1984, ela mesmo pagando todos os impostos, só se ela tiver provas realmente conclusivas, né, de que ela mora na casa e é dona da casa, para poder fazer o processo de uso capião. Seria, não é morar na casa, ela mora, paga, tudo isso aí, senão isso não tem dúvida nenhuma, né, o tempo teria, também o tempo seria suficiente. Mas o consentimento dos irmãos poderia ser um consentimento como se fosse, por exemplo, não, eu vou alugar de graça para ti um comodato, eu vou te emprestar, né, mas eu não tô te dando, tô te emprestando, e aí tem, e essa é toda a diferença que faz, e essa que é a prova que vai ser feita, de um lado e de outro, vai ser uma briga difícil. Como se dizia, né, São Gabriel, vai ser uma briga de facão, mas tudo bem, naqueles bem afiados ainda. A dona Norma mora na cidade de Sapucaia do Sul. Ela viveu durante oito anos com um companheiro e nunca oficializaram a União. Quando nos conhecemos, diz a dona Norma, eu tinha um filho pequeno, que hoje está com dez anos. Adquirimos um terreno e construímos uma casa de alvenaria com garagem. Agora ele arrumou uma, uma namorada que quer a casa, e quer que a casa seja desocupada para poder viver com a namorada. Eu e meu filho moremos na casa. E a dona Norma, lá de Sapucaia do Sul, pergunta, temos que sair da casa, doutor? Dona Norma, não tem que sair da casa, mas eu já lhe adianto, procure o quanto antes um advogado ou um defensor público para fazer valer os seus direitos. A senhora vai ter que ingressar com uma ação de dissolução da União Estável e também requerer a partilha dos bens adquiridos durante essa União Estável, durante esses oito anos que vocês conviveram. Então, essa casa, esse terreno, é meio a meio. Metade da senhora, metade dele. Mas isso a senhora vai ter que buscar na justiça, não espere parada. E outra coisa que a senhora pode pedir para não sair da casa, dentro do processo, pedir ao juiz, é o seguinte, olha, eu não tenho condições de comprar a parte dele, ele não tem condições de comprar a minha parte, então nós vamos ter que vender a casa e dividir o dinheiro. Mas eu tenho um filho pequeno, então eu peço ao senhor juiz que eu fique morando na casa, até porque eu tenho um filho pequeno, até que a casa seja vendida e o valor aí dividido entre os dois, os dois companheiros, né, entre a senhora e o seu ex-companheiro. Ah, mas a senhora tem que buscar os seus direitos, procure defensoria pública, um advogado e lute por eles. O ex-marido, o ex-companheiro não pode simplesmente chegar lá e dizer, olha, agora eu quero que tu saia da casa porque eu vou morar aqui com outro. Não é bem assim, não, né? De jeito nenhum, não saia daí de jeito nenhum, e se ele ameaçar e lhe agredir, vá direto para a delegacia da mulher, preste queixa, caso ele ameace, não precisa nem lhe agredir, é só a simples ameaça de agressão, né, que aí sim ele que vai ter que desocupar a casa imediatamente, se ele fizer isso. A próxima pergunta, doutor Ernesto Neto, vem da cidade de Soledade, e quem nos manda é o senhor Dirceu, que mora lá em Soledade. Quando conheci minha companheira, ela tinha um filho de cinco anos. Vivemos juntos até o menino completar dezoito anos. Ele trabalha e não estuda. Pergunte se tem que pagar pensão alimentícia para o filho, para um filho que não é meu. E eu me permito fazer aqui uma ressalva. Não é meu em tese, né, doutor? É, vamos dizer assim. Não, não precisa pagar a pensão alimentícia. Alimentícia não precisa pagar. O senhor Dirceu, não precisa pagar, nem se preocupe. Esse filho, ele realmente não é seu filho biológico. E talvez, mas isso aí dependeria de um processo judicial, que depende para fazer prova, pudesse ser reconhecido como seu filho socioafetivo. E se isso acontecesse, ele teria os mesmos direitos que um filho biológico seu. Mas isso ainda depende de um processo. Não é o caso. Mas, mesmo que, vamos supor, que ele fosse reconhecido como seu filho socioafetivo, o fato dele já ter completado dezoito anos, não estudar e trabalhar já, isso aí já exime o senhor da obrigação de pagar a pensão alimentícia. O senhor não precisa mais pagar. Agora, eu, desculpa eu esticar um pouquinho a pergunta, doutor Ernesto, mas eu gosto muito de dar os meus pitacos aqui e ficar, de repente, me colocando na posição do filho, que tinha cinco anos quando ele se conheceu, e que viveu durante treze anos com esse pai. De um momento para o outro, o pai não quer ser mais pai. Será que não houve, em nenhum momento, nesses treze anos, um pouquinho de amor de parte do pai pelo filho? Com certeza, o amor, o carinho, o afeto, pode ir de parte a parte, inclusive. Mas a gente sempre tem que olhar o caso concreto. Por exemplo, a gente não sabe se esse menino não tinha um pai presente, que ia lá, que visitava, que olhava por ele, tudo isso aí. E mesmo que, vamos dizer assim, não tivesse um pai, o pai biológico, que não olhasse por ele, às vezes, para que seja configurado uma paternidade sócio-afetiva, não é só morar no mesmo teto. Para os olhos de todas as pessoas, quando se referem àquele homem adulto e aquela criança, tem que passar para todos que realmente existe um amor de pai para filho. Não um amor, por exemplo, de um tio para um sobrinho, ou um carinho real, mas entre o carinho e um amor de pai incondicional, existe uma grande variação, uma grande distância. Por isso que sempre é importante a gente fazer a prova. Isso aí, claro que se ele desejar, esse menino, que seja reconhecido a paternidade sócio-afetiva, ele pode entrar na justiça pedindo o reconhecimento disso aí. Claro que ele vai ter que provar, levar testemunhas, documentos, tudo que ele puder para mostrar que existia um amor de pai para filho, de ambos os lados, e que, para toda a sociedade, eles se comportavam como se ele fosse pai deste rapaz, e o rapaz se comportava como se filho dele fosse. Então, a gente, só dessa pergunta, assim, superficial, a gente não tem como dar uma resposta definitiva sobre isso. É, são coisas do direito de família e sucessões que eu sempre falo aqui. Eu tenho, talvez seja porque eu tenho um coração doce demais, ou goste demais das pessoas, mas eu acho que viver com uma criança durante 15 anos, e mesmo assim não amola, bom, isso é um outro problema. Mas eu já lhe dou um exemplo, então, meu exemplo, então, Machado, eu convivo com o filho da minha atual esposa, há quase 13 anos, 13, 14 anos, e eu gosto demais dele, eu realmente amo ele. E eu também tenho meu filho, e a minha mulher atual também ama o meu filho. Mas os dois têm pais e mães, entende? Então, não é por isso que me faz ser pai socioafetivo do meu enteado. Ele é meu enteado, amo muito ele, faço tudo por ele, como se o filho quase fosse, mas existe uma pequena diferença, e essa pequena diferença faz diferença para os olhos da lei, para a herança, pensão, etc. Isso aí tem a diferença. Que coisa certa, que coisa boa, é ouvir e participar desse programa Direito de Família e Associações. Eu adoro. Doutor Ernesto Neto, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas ele é bem pequeno mesmo, a gente vai e volta. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta, e nós hoje estamos tratando de direito de família e sucessões. Eu estou conversando com o doutor Ernesto Neto, que é especialista nessa área. Então, vocês podem mandar as perguntas para nós aqui, através do nosso e-mail, ou então através do nosso WhatsApp. Os endereços estão aí na tela, para que vocês tenham sempre a oportunidade de mandar as perguntas. Doutor Ernesto, veja que pergunta interessante essa aqui. A dona Marta mora na cidade de Canoas. Ela diz o seguinte, Fiquei sabendo através do programa que existem mediadores oficiais. Acontece que meu marido e eu, casados há 16 anos, com uma filha de 14 anos, não sabemos se queremos nos separar ou não. Será que um mediador pode nos ajudar? E daí, doutor Ernesto? Bom, nesse caso específico, eu vou lhe explicar, dona Marta, o que é o mediador judicial. Ele não serve para o seu caso. O mediador, ele busca evitar, já dentro do processo de separação, quando as pessoas já ingressam com o processo de separação, evitar que aquelas questões emocionais impeçam o diálogo entre as partes. Ele é neutro, ele não emite opiniões, mas ele tenta, vamos dizer assim, tirar aquelas emoções muito violentas, muito fortes, que sempre estão envolvidas, ou muitas vezes envolvidas nesses casos. E aí, para que o diálogo transcorra e o processo ande melhor, para partilha dos bens, guarda dos filhos, pensão, esse tipo de coisa. Esse caso que a senhora está pedindo, essa pessoa, esse profissional, já que a senhora não sabe se quer ou não quer separar a senhora e o seu marido, não tem essa certeza, seria mais recomendado um psicólogo. E o psicólogo para fazer ou uma terapia de casal, ou uma terapia familiar até. E pode ser um profissional pago, mas também, se a senhora não tiver condições, algumas universidades oferecem esse tipo de serviço gratuitamente, como, por exemplo, a URGS, a FADERGS, com certeza outras também poderão perto da senhora, só questão de entrar em contato. Mas, nesse seu caso, de, sabe, separo ou não separo, tente um psicólogo, faça uma terapia, quem sabe vocês ainda consigam resgatar alguma coisa, ou consertar aquilo que está trincado, ainda há chance. É isso aí. Pois, o problema todo, doutor Ernesto, é que as pessoas ficam... Deve ser uma dúvida bem complicada essa. Eu não sei se me separo ou não me separo. E daí as pessoas acabam confundindo-se. Você tem razão. Tem que consultar um psicólogo, um psiquiatra, sei lá, um psicólogo, para dizer para eles exatamente o que é que eles devem fazer. Não é isso? É isso aí, porque, às vezes, a separação, infelizmente, é o melhor para os dois, porque quando tem muita briga, muita briga, impossível com uma criança, um filho, os pais brigando, por muitas vezes, é pior do que ter os pais separados, em alguns casos. A próxima pergunta vem da cidade de Encruzilhada do Sul. E quem nos manda é o seu setembrino. Meu pai faleceu e deixou uma pequena estância para ele, onde passei a criar gado de corte. Depois de algum tempo, minha mãe conheceu um outro homem, que passou a morar na casa. Eu moro numa casa que existe na estância, longe da casa principal. O companheiro da minha mãe não colaborou com nada desde que passou a viver com ela. Aí, o senhor setembrino pergunta o seguinte, pergunto se, caso minha mãe venha a falecer, ele terá algum direito sobre a estância e sobre o meu gado? Terá, doutor? Doutor Ernesto. Olha, seu setembrino, muito boa essa sua pergunta, e é um caso, assim, que muitos outros têm que ficar atentos. O que acontece? Quando o seu pai faleceu, deve ter sido feito um inventário e a partilha dos bens, entre o senhor, que é filho, eu vou supor que seja o senhor, seja filho único, e a sua mãe. Então, se ele é meio a meio. Se isso não foi feito, faça imediatamente, ainda dá tempo, e faça o quanto antes. Mas vamos supor que já tenha sido partilhado. Então, tem a parte da estância que é sua, a parte da estância que é para a sua mãe, devidamente separado e partilhado. A partir de então, a partir do falecimento, do novo companheiro da sua mãe, se criou um novo fato. Esse companheiro terá direito, sim, caso a sua mãe morrer, inclusive a herdar tudo o que é dela. Por isso que eu digo que é importante, dela junto com o senhor, o senhor e ele vão herdar juntos, metade para cada um, se ela falecer. Por isso que é importante saber se o inventário já foi feito, para não que isso não se resolva, mas já é melhor já fazer. Então, se a sua mãe falece e ele não ajudou com nada, de nada, ele vai herdar metade dos bens junto com o senhor. Porque a lei é assim. Porém, se eles se separarem e não tiverem adquirido nada nesse meio, nesse transcorrer da união deles, ele não leva nada. Ele só levaria metade do que tivesse adquirido no decorrer da união estável deles. Quanto ao seu gado, é importante também saber se o gado está registrado no seu nome, lá na inspetoria veterinária, o senhor tem nota de produtor rural com o gado no seu nome, tudo certinho, o gado é seu. Porém, se esse gado está no nome da sua mãe, registrado como se dela fosse, o senhor só usufrui, mexe com o gado, tira leite, ou gado para corte, etc., aí ele, esse senhor, se a sua mãe falecer, também vai receber uma parte do gado junto com o senhor. Vai ser herdeiro também. Porque está no nome dela. Por isso que é importante cada coisa, os negócios separados, registre o que é seu no seu nome, deixe tudo regularizado, porque se a sua mãe falecer, e esse senhor vai herdar junto com o senhor. O senhor vai concorrer na herança junto com ele. Pois é, né? Que coisa complicada isso, né? Até para fazer o... De repente, lá, o fulano matou uma vaca, faz um churrasco, tem que dividir o churrasco. Bom, mas isso aí são coisas também do direito de família, né, doutor? É, é porque o que acontece... São coisas que acontecem. É, o que acontece muito em seguida, assim, as pessoas vão deixando, não vão fazendo, ah, isso é muita burocracia, isso é chato, tem que pagar imposto, não vou me incomodar. E daí, por não querer fazer isso agora, lá na frente, se incomoda muito mais, gasta muito mais e perde muito mais dinheiro. Então, resolva logo os seus problemas. Doutor Ernesto Neto, lamentavelmente, nós estamos chegando ao final do programa, porque o programa agora é um pouquinho mais curto, por causa do horário político. Então, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, dizer que esse programa estará de volta amanhã às 7h15 da manhã. Mas o senhor volta sempre, doutor Ernesto, sempre que o senhor quiser, o senhor liga para mim e diz, oh, mas já estou indo aí. Então, está indo aqui, não. Está ficando na sua casa e nós fazemos aqui. É isso aí. Está bom, doutor Ernesto, muito obrigado. Um abraço. Lembrando a vocês que nesta sexta-feira eu estarei aqui de volta às 6h da tarde e vou falar de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí